Para quem estaria indicado congelamento de óvulos? Isso é uma tecnologia desenvolvida para ofertar a possibilidade de guardar material genético para o futuro para pessoas que passam por uma situação de doença como câncer, por exemplo, ou uma radioterapia que vai afetar a sua fertilidade. E essa tecnologia, paulatinamente, passa a ser ofertada, como vocês têm visto, para toda e qualquer pessoa que não tenha certeza sobre seu futuro reprodutivo e queira guardar material genético. Fazer congelamento reduz a probabilidade de engravidar naturalmente? Em princípio, não. Endometriose, síndrome dos ovários policísticos, HPV, cisto do endométrio, nesses casos, há indicação para congelar? A avaliação de se seria necessário um congelamento de óvulos diante de uma situação de endometriose é muito individual. Em geral, vai ser indicada para pacientes com grave acometimento da pelve, que precisam ter indicação de passar por uma cirurgia, cirurgias nas quais é provável que seja necessário retirar um dos ovários ou os dois. Agora, essa coisa corriqueira que a gente tem visto, de tem um diagnóstico de endometriose com alguns focos na profundidade da pelve, em ligamentos, ligamento terossacro, tem um endometrioma e já me recomendaram congelar óvulos, carece de evidência científica que dê suporte para essa recomendação. Com relação a ovários policísticos, a infertilidade nos ovários policísticos está relacionada a uma anovulação, quer dizer, eu não ovulo, formo um monte de cistozinhos lá no ovário e, por isso, eu tenho dificuldade de engravidar. Se a pessoa realmente não tem uma parceria, pensa em engravidar no futuro e ainda não tem condições, e ainda assim tem ovário policístico, é uma questão. Mas, para uma pessoa que tem ovário policístico conseguir engravidar, ela precisa tratar o ovário policístico. Um homem trans, tem 28 anos, foi orientado a fazer congelamento de óvulos por estar passando por hormonização. Esse é um caso de uma boa indicação de um congelamento de óvulos, porque o processo de hormonização pode, sim, acarretar numa perda de função ovariana. Em relação aos riscos de uma gestação tardia, autismo, down, doenças genéticas, depois dos 35 e, de forma mais pronunciada, mais próximo dos 40 anos e um pouco depois, aumentam as chances de doenças genéticas, sim. Mas, ainda assim, se a gente olha na população, de maneira geral, esse risco, ainda assim, é baixo, se a gente for falar de um risco absoluto. E, quando é tarde mesmo? É difícil definir essa data limite, né? Ela não existe. Isso vai variar conforme a experiência, a saúde de cada pessoa, né? Então, uma pessoa que está ali entre seus 42, 43, 44 anos, ainda poderia engravidar naturalmente? Sim, algumas pessoas engravidam, inclusive, deixam de se cuidar, imaginando que não tem mais chance de engravidar, e acabam engravidando sem desejar. Enquanto uma pessoa não para de menstruar, ou seja, até a sua menopausa, ela corre a chance de uma gravidez, sim, ainda que baixa. Qual o valor do investimento emocional, de saúde e financeiro? É sempre uma questão essa de ter a sua fertilidade supostamente colocada à prova, né? Quando você decide por um procedimento desses. Primeiro, te solicita um exame que se chama fator antimileriano, que não tem a finalidade de falar se uma pessoa tem possibilidade de engravidar ou não. Ele não serve para isso. Ele é um dos exames utilizados para a gente determinar reserva ovariana. Só que esse exame, ele deveria ser solicitado para pessoas que tentaram engravidar, não conseguiram, e aí buscam ajuda, né, de reprodução assistida, para poderem saber qual é a chance de conseguirem uma gestação por via de reprodução assistida, ou seja, fertilização in vitro. É assim que a gente, é para isso que a gente usa esse exame. Hoje a gente conhece muitas empresas que oferecem um serviço de consultoria de fertilidade, ou consultoria para planejamento de planejamento reprodutivo ou planejamento familiar, fazendo esse exame em pessoas que nunca tentaram engravidar e pessoas jovens, né? Esse exame, ele não é padronizado para determinar se uma pessoa pode ou não engravidar, né? Se ela é fértil ou não. Então, quando me perguntam qual é o impacto emocional de congelar óvulos, isso me leva para essa questão, é que muitas pessoas têm sido induzidas a acreditar que não terão chance de engravidar naturalmente por conta de um exame que não tem essa indicação. Com relação ao investimento financeiro, né? A indução de óvulos para punção, para congelamento de óvulos, é um procedimento que custa em torno de 8 a 10 mil reais, com valores de manutenção muito variáveis no mercado, mas em torno de mil reais por ano. O que, obviamente, faz com que seja um procedimento amplamente divulgado para todos os setores da sociedade. São propagandas direcionadas para um público genérico, obviamente mais voltado para públicos de camadas médias, né? Pessoas com melhores condições de vida. Mas ele impacta também em segmentos mais populares, que também estão escutando, que também estão sendo bombardeadas com essa narrativa de que se você não congela seus óvulos, você está correndo o risco de não conseguir engravidar depois dos seus 35 anos. E essa é uma mentira. É uma falácia. Quando o Alie investigar a infertilidade de um casal e iniciar um congelamento de óvulos, ou FIV, estou tentando engravidar há um ano. Tenho 36 e meu companheiro 31. Então vamos lá. Partindo do pressuposto que esse casal já está tentando engravidar há um ano, né, e ela tem 36, já está indicada uma primeira investigação. Claro, uma investigação clínica, né? Uma história, né? Se é uma paciente que tem dor, tem cólica, será que eu preciso suspeitar de uma endometriose que esteja provocando essa dificuldade? Alterações hormonais, né? Tireoide, prolactina. Sem esquecer de um espermograma, porque tem muitas mulheres que passam por inúmeros procedimentos, exames, investigações, né? E a parceria nunca foi investigada, né? Como se a questão do que se chama fator materno, né? O fator feminino fosse sempre a causa de uma infertilidade conjugal. Além da investigação, é preciso uma orientação. Maior parte das pessoas que buscam reprodução assistida nunca foram orientadas sobre ciclo menstrual, sobre janela de fertilidade. Um controle de temperatura em casa, todos os dias, termômetro embaixo da língua. É um negócio que dá trabalho? É, mas fazer uma fertilização in vitro ou ficar na angústia de não conseguir engravidar é muito mais, né? Quantos óculos é preciso ter, conseguir a partir de uma punção pra ter uma chance maior desse material genético se transformar num bebê no colo depois? Pra cada um desses óculos congelados, a chance disso se transformar numa gestação viável é da ordem de 20 a 30%. E existe uma recomendação, né? A partir de dados e estudos desse índice de que numa punção se consiga pelo menos 12 óvulos. O que faz com que, algumas vezes, mulheres que não conseguem esse número, né? Consigam números inferiores, recebam a recomendação de uma nova punção, né? E isso é algo que parece exigir uma maior informação, né? Informação adequada pra que as pessoas possam decidir sobre esse procedimento sabendo desses reais riscos e benefícios. Quanto tempo esses óvulos podem ficar congelados? A gente não sabe exatamente qual que seria o tempo limite de utilização. Alguns documentos vão falar em 10 anos. Uma pessoa que faz a retirada dos óvulos aos 30 ou aos 35 anos, né? Vai ter um limite pra utilização desse material conforme a sua saúde, conforme uma avaliação médica. Porque a gente sabe que depois dos 40 anos aumentam muitos riscos gestacionais de uma gestação, né? Com hipertensão, diabetes. Então, essa é uma questão que deve ser pesada. A gente ainda teve muitas perguntas de mulheres com menos de 35 anos falando que foram aconselhadas a congelarem pelos ginecologistas e várias relataram o medo de se arrepender no futuro. Então, gente, isso é algo que, assim, eu diria que é bancar o próprio desejo, né? E lidar com as questões da vida que fogem um pouco do nosso controle, né? Com as contingências da vida. Porque, ok, tô com menos de 35 anos, ou tô ao redor ali dos 35 anos, não tenho uma parceria, não sei nem se eu quero ser mãe no futuro ou não, tenho a possibilidade de fazer esse procedimento, isso não vai acabar com todas as minhas economias. E eu gostaria de ter uma segurança, de ter um material genético meu pra uma gestação via fertilização in vitro, lembremos, né? No futuro. Isso é importante pra mim. Isso apazigua de alguma forma, mesmo que eu entenda que a chance de cada óvulo se transformar num bebê é baixa, mesmo que hajam todas as questões relacionadas a uma fertilização in vitro, né? Eu entendo esses riscos e eu topo, eu quero isso, né? Eu não tenho interesse de usar um óvulo de doadora no futuro. Não me interessa ou eu não gostaria de adotar, porque são duas possibilidades pra realização da maternidade, né? Mas, se ainda assim, olha, Alana, isso não cabe, isso me gera muita angústia, né? Porque eu tô entendendo que essa angústia, ela foi produzida, não é real. Sim, todo mundo vai se aproximando dos 40, não tem filhos e começa a se questionar, é óbvio, tá? Desde sempre, né? E talvez, agora, a gente, claro, vivencia isso de uma maneira mais óbvia, mas antes, como é que é que se dizia? Aos 25 anos, se você não tinha uma parceria, como é que se dizia? Você vai ficar pra titia, não é? A gente não tá tentando romper com esses estereótipos, né? Com esse estereótipo e esse pensamento segundo o qual uma pessoa só se torna alguém realmente madura, né? Uma mulher de verdade depois da maternidade, nessa percepção da mulher como procriadora e só, que é a percepção da medicina, principalmente, né?